Boa tarde, agora são 4 horas e 14 minutos, quinta-feira, 15 de março. O giro está no ar e vamos direto para a redação da PUC-TV Minas, com a Anny Guimarães, que vai falar com a gente sobre o protesto em BH gerado pela morte da vereadora Marielle Franco no Rio de Janeiro. Boa tarde, Anny. Que tragédia, hein? Boa tarde, Matheus. Pois é, né? Uma tragédia que está tendo repercussão em todo o Brasil e internacionalmente. No caso de BH, está previsto para as 5h30 da tarde, na Praça da Estação, um ato de repúdio ao assassinato da vereadora do PSOL do Rio de Janeiro, Marielle Franco. O manifesto é organizado pelas redes sociais do Partido Socialismo e Verdade. E a estimativa é que participe 13 mil pessoas no protesto. E vale lembrar também que há manifestações programadas para mais de sete capitais de todo o país. É com você, Matheus. Obrigado, Anny. Agora o assunto é o IPVA. Os prazos para o pagamento da terceira e última parcela do imposto sobre veículos automotores de 2018 se encerra a partir desta quinta. Hoje é o último dia de vencimento da parcela do imposto para quem tem veículos com placas que terminem em 1 e 2. No caso dos finais 3 e 4, o prazo se encerra nesta sexta-feira. Na próxima segunda, é a vez dos carros com finais de placa 5 e 6. Na terça-feira, vence a parcela para os donos de veículos com placas finais 7 e 8. Para os finais 9 e 0, o encerramento é na quarta-feira. A taxa de renovação é de R$ 92,66, pagos até a data de vencimento. A Secretaria de Estado da Fazenda espera arrecadar em torno de R$ 5 bilhões para uma frota de quase 10 milhões de veículos no Estado. O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais informou hoje que ainda não há previsão para liberar a BR-356. O trecho interditado fica no encontro com a Avenida Nossa Senhora do Carmo, região centro-sul de BH. Em nota, o DER informou que além dos trabalhos de sondagem da rodovia, são realizados serviços de novos drenos para aliviar possível acúmulo de água no terreno. As duas faixas da via estão interditadas desde ontem, devido a um buraco que se formou e também por conta do risco de desabamento do muro de contenção próximo ao Morro do Papagaio. Segundo a Prefeitura, 22 famílias foram afetadas. Juízes federais fazem manifestação pelo Brasil para a manutenção do auxílio-moradia. O valor da verba paga aos magistrados é de pouco mais de R$ 4.300,00, mesmo para quem não tem casa própria. No entanto, juízes estaduais não aderiram à movimentação, em razão da troca de acusações entre representantes dos tribunais de justiça e a magistratura federal. Está prevista para a próxima quinta-feira o julgamento de todas as ações referentes ao benefício concedido tanto aos juízes quanto aos membros do Ministério Público. Por enquanto é isso, mas já a gente volta com as boas notícias do Giro Cidadania. Aproveite e faça uma visita nas nossas redes sociais. Obrigado pela companhia e até mais. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri